Na nossa cozinha tem uma receita, gente, deliciosa. Minha amiga Kátia tá de volta trazendo esse famoso bolo de... É ninho ou é chocolate branco, Kátia? É ninho. É ninho, né? Ninho com geleia de morango. Hum, olha aí, gente. Morangos picados. Geleia já aí preparada, que ela vai fazer geleia caseira, gente. Caseira, 100% caseira. Né? Ó, a massa do bolo é bolo tradicional, é aquele bolo caseirinho. Exatamente. Vamos lá, vamos compartilhar com você aí a cartelinha pra você fazer tanto o bolo em casa, como também esse recheio maravilhoso. Ó, para a massa do bolo você vai precisar de 3 ovos, 250 gramas de açúcar, 270 gramas de farinha de trigo, 145 gramas de manteiga, 100 gramas de fermento, que é uma colherzinha de chá, Kátia? Isso, se você tiver a massa com fermento, você já não precisa do fermento. Pode ser também? Pode ser. Então tá aí, 190 gramas de leite em ninho, leite em pó, tá bom? 190 gramas de leite líquido. Ah, é líquido. Líquido. Esse daqui é para a massa do bolo, viu, gente? Para a massa do bolo. Bora lá para a cobertura? E na cobertura, uma caixa de leite condensado, creme de leite e leite em pó. Né? Isso, para essa cobertura que já está aqui para vocês. E aqui a gente hoje vai fazer esse morango, essa geleia de morango caseira. Geleia de morango ao vivo aqui, ó. Ó, e para você que está perguntando, aqui tem quanto de morango, Kátia? Aqui tem duas caixinhas de morango. Duas caixinhas de morango, né? Aí vai três colheres de açúcar e um pedaço, uma bandinha de limão. Uma daquele azeduzinho. Uma bandinha de limão. Tá aí, gente. A leinha de morango caseira, se você quer saber como faz, super rápida e prática, né? Exatamente. Então tá aí, ela já picou aqui os moranguinhos. Foi. Colocou duas colheres de açúcar. De açúcar e agora vai o limão. Vamos colocar o limão que é para fazer a geleia, geleia natural. Aí depois ligou o fogo, só mexer, Kátia? Mexer até pegar o ponto. Ah, então beleza. Deixa eu mostrar para você aí de casa a geleia pronta. Eu te falei que era rápida. Ah, quem te ganha se penta, ó. Geleia pronta, pronta, ó. Tá aqui já a geleinha que já a gente vai colocar aqui no nosso bolo, na nossa receita. Receita de geleia para você estar fazendo em casa, tá bom? Para você servir aí para a família, filho, fazer receita de bolo. Se quiser rechear, pode também, né? Também. Pode rechear também o bolo com a geleia gostosa. Tá aí. Depois a gente volta aqui para a gente trazer... Montar esse bolo. Montar esse bolo lindão para você. Já finalizando o programa, vamos trazer para cá aqui a finalização aqui do nosso bolo. Olha só que lindo que tá. Maravilhoso. Olha só a nossa geleia. Gente, Rafael e José amam a geleia, viu? Cátia, você deixa até um pouquinho dessa geleia para eu levar para ele? Deixa. Tá, ó, filho de molango. É igual o meu filho. Que adora, né? Ele com biscoito, amando. Molango, filho, para você aí. Geleia, mãe, quero geleia. Minha gente, eu disse, eita. Olha só que lindo que fica, viu? Né, Cátia? Que bolo lindo, gente. Para presentear também. Vamos deixar para o Rafael. Rafael. É, este é a do Rafael José, viu? Agora vamos terminar aqui. E ainda tem, vai ficar bem morangudo. Gente, ó, Vila dos Doces, né? Isso. Ponto THE, para ser compartilhada para você já fazer o seu pedido também. Adoro trazer nossas chefes que trazem dicas boas aí para você empreender também, tá? E mais uma vez, Cátia, obrigada pela sua participação aqui junto comigo. Tá bom? Trazendo sempre uma receita linda, afetuosa, para compartilhar com os nossos telespectadores. Bom, tá aí. Esse foi o nosso programa de segunda-feira para você. Olha que lindo que ficou o nosso bolo. Meu Deus do céu. Caramba. Cátia, amiga, um beijo. Até a próxima. Vamos comer bolo. Carine, um beijo minha maravilhosa. E um beijo para você também que está me acompanhando, viu, gente? Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.